O salão nas alturas E dos reis te exaltarei O salão nas alturas O salão nas alturas E dos reis te exaltarei O salão nas alturas E dos reis te exaltarei O salão nas alturas O salão nas alturas E dos reis te exaltarei O salão nas alturas E dos reis te exaltarei O salão nas alturas O salão nas alturas O salão nas alturas E dos reis te exaltarei O salão nas alturas 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 Ele é exaltado Segunda, terça, quarta, quinta e exaltado Meu Jesus Ele é Ele é exaltado Ele é para o sempre E para o sempre Ele é Ele é exaltado Jesus Ele é exaltado O que é isso? 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 O que é isso?